A parceria que nós estabelecemos realmente nós, Direção-Geral da Saúde, com a rede de bibliotecas escolares tem sido fantástica, tem dado muitos resultados muitíssimo positivos a nível da saúde e a nível da educação. O nosso principal objetivo é de facto a integração da saúde oral nos currículos escolares, no dia a dia da escola e isso tem sido conseguido porque o trabalho dos professores também, dos educadores, dos professores bibliotecários tem sido realmente excelente. O projeto que nós criámos, portanto, foi estabelecido um protocolo entre as três instituições Direção-Geral da Saúde, Rede de Bibliotecas Escolares e Plano Nacional de Leitura, em 2011 e desenvolvemos um projeto, o projeto SOB, Saúde Oral Bibliotecas Escolares. Foi realmente um projeto, foi e continua a ser porque nós queremos continuá-lo, não é? E, portanto, estamos sempre a alimentá-lo, as três instituições estão continuamente a alimentá-lo e foi muito importante porque conseguiu estabelecer, de facto, uma rede de estabelecer pontos entre a saúde e a educação. Portanto, a nível local, os profissionais de ambas as áreas trabalham em conjunto com o objetivo último que é, de facto, promover a saúde oral, melhorar a literacia e, ao mesmo tempo, também a trabalhar as questões da leitura, da matemática, das artes e criar inúmeras atividades como canções, peças de teatro, exposições de artes plásticas. Portanto, tem sido realmente um projeto que tem dinamizado muitíssimo, portanto, esta área das aprendizagens, não só especificamente a promoção da saúde oral numa caixa fechada, mas a promoção da saúde oral integrada numa grande área, muito abrangente, de várias, inclusivamente, até com a reciclagem de escovas, com, portanto, uma série de áreas também que se ligam. E estas pontes foram muito, muito importantes porque conseguimos, através deste projeto, de facto, pôr as pessoas todas a trabalhar em conjunto. Também, outra questão muito positiva é a relação, depois, que este tipo de atividades realizadas a nível local têm, também, na comunidade onde se inserem, porque as coisas não ficam só no centro de saúde ou na escola, fechadas, não. Vão para a comunidade. Há iniciativas que envolvem famílias, que envolvem vários parceiros da comunidade, instituições, outras IPSS, grupos de escoteiros, grupos de jovens, portanto, acaba por ter um impacto grande a vários níveis, portanto, em cada local onde realmente se desenvolve. Este projeto é um projeto inovador, portanto, nunca, não só a nível nacional, mas também a nível internacional, e que ganhou um prémio, dado por uma instituição, a Sun Star Awards, que foi, portanto, esse prémio foi atribuído ao projeto, portanto, naturalmente, foi atribuído às três instituições que o desenvolvem, portanto, em 2013, através da Federação Dentária de Higienistas, portanto, internacional, uma federação internacional, e, de facto, tem sido muito positivo. Se os professores não trabalharem a questão da leitura, a questão da escrita com os alunos, eles têm tantas outras áreas por onde se, enfim, se expandir, que acabam por poder perder-se, não é? E poder perder essa oportunidade que têm do contacto com o livro, de trabalhar um livro e de desenvolver variedíssimas atividades com os livros. Portanto, a reflexão que cada criança consegue através da leitura, através de ouvir uma história, não a consegue através de outras atividades que possam fazer. Portanto, é fundamental o trabalho das bibliotecas escolares, portanto, a continuidade, e cada vez mais tentar que as crianças adiram, as famílias adiram, e estabelecer também a ponte para as famílias, também é fundamental que o trabalho que é feito na escola, também passe um pouco para a família em casa, para o reforço necessário. Legenda Adriana Zanotto